Vamos lá galera, agora é oficial, tá mano? É oficial, o Asia Cup aí chegou no iFootball, a Konami já nos deu muitos presentes aí, jogadores e promete muito mais ainda e hoje vamos falar um pouco sobre a Asia Cup, o futuro dessa competição dentro do game, tá? Então para comemorar o torneio vamos apresentar a Asia Cup 2023, Seletio e outras campanhas, além disso vamos distribuir um contrato para cada lista de jogadores como bônus de login, a Asia Cup será adicionada ao iFootball em uma atualização, tá? Então, quem vem falando com vocês já, ainda a gente não consegue acessar os uniformes da Asia Cup oficiais, né? Alguns uniformes, mas a Konami já nos informou que vai haver eventos e outras coisitas a mais, tá? Deixa muitos likes aí mano, ajuda no vídeo, compartilha aí com geral, para muitos a Asia Cup deve ser um campeonato mais lá para o setor da Ásia, para a Konami, é muito importante mesmo esse campeonato e creio que a Konami vai trazer muitas coisas se baseando nesse campeonato. Beleza galera? Então fica comigo até o final desse vídeo para você ficar ligado a respeito de tudo e muito obrigado por a sua presença, você é muito importante aqui no canal do Barãozera, tá mano? Só agradecer a todos vocês, alcançamos 100 mil inscritos e graças a todos vocês essa meta e esse sonho foi alcançado. Simbora para o nosso vídeo! Beleza galera? Então voltamos aí! E show de bola mano, só hoje sai um vídeo sobre os próximos POTW com ímpeto, hein? Se você ainda não assistiu aí o nosso vídeo falando sobre os POTW com ímpeto, assiste que está muito top mesmo, tá? Como eu vinha falando com vocês, Asia Cup, Asia Cup aqui já se iniciou nessa sexta-feira, já teve alguns confrontos aqui, ó Austrália e Índia, 2x0 para a Austrália, o Bequistão 0x0, o China e o Tajikistão 0x0 e rolou a outra partida que eu não me recordo agora, tá? Por enquanto aqui está a classificação, o Qatar ganhou, beleza? Entre outras partidas que ainda vai acontecer da Asia Cup. E a Konami, ela já nos trouxe para o game aqui, algumas coisitas aí como jogadores grátis relacionados à Asia Cup, jogadores épicos, além das box aqui, ó, Japão Asia Cup, tá? Tá aqui as box aí, você ganhou um giro grátis em todas essas box, inclusive a carta do som é uma carta muito boa, né? Uma das melhores dessas box aí que está rolando, tá? Deixa eu aproveitar para girar com vocês aqui, mano, meu girinho. Galera, até agora eu não tirei ninguém, mano, nesses giros grátis, viu? Só aproveitar que eu estava passando por aqui, vamos ver se vai sair alguém dessa vez. É, mano, na minha principal mesmo eu estou juntando todos os giros e vou girar tudo de vez, porque até agora, vamos ver se vai sair alguém italiano. Nada, nada, classe. Na minha principal mesmo eu estou juntando, mano, porque não está dando. Enfim, manos, então aqui, ó, já ganhamos aí, então, né? Além disso, três jogadores aqui relacionados à Asia Cup, tá? Temos aqui o nosso queridíssimo Arran, Prataman, ou Pratama Arran, né? Não sei muito bem. O Songracinha e o Safisale, que é cada um desses jogadores estão relacionados às suas respectivas seleções, tá? E aqui a Konami, ela fala que nos promete mais eventos no futuro, tá? Vamos apresentar a Asia Cup, Selection e outras campanhas além disso. Então, teremos campanhas, teremos mais eventos. Os eventos provavelmente vão ser aqueles eventos mais do mesmo, né, mano? Pênalti, tá? Mas o que a gente vai falar mesmo aqui é sobre as campanhas. Por quê? Além desses jogadores que a Konami nos deu gratuito, galera, Temos mais três chinês já no banco de dados, que são cartas Big Times, tá? Temos o Wen Queen aí, que são cartas Big Times, que já estão no banco de dados, tá? Além desse aí, temos o Peng Wengol, que também está no banco de dados, tá? E fecha o terceiro jogador aqui, o Shei Win. Esses jogadores, já trouxe pra vocês aqui no canal, são jogadores que estão no banco de dados. Então, pode ser que a Konami esteja preparando uma campanha com a Asia Cup relacionado a jogadores Big Times. Aqui agora é só uma suposição e se baseando em algumas cartas que já estão no game, tá? Nada oficial, manos. Mais uma vez, a gente traz algumas teorias pra vocês. Às vezes são 100% confirmado, às vezes vai acontecer, às vezes não acontece. Enfim, é só um bate-papo aqui. É só uma teoria pra gente conversar com vocês, se baseando nesses carinhas que já estão no banco de dados, tá? E com isso, eu imagino como já está rolando já alguns Big Times. Já, inclusive, nesse domingo, chega aqui os Big Times do Baia de Munique, tá, mano? Relacionado ao Baia de Munique. Eu já estou imaginando que a Konami, ela possa trazer, sim, Big Times relacionado à Asia Cup. Galera, é isso mesmo. Não se espantem se pintar Big Times relacionados à Asia Cup, tá? Como eu falei, talvez pra vocês é um campeonato, digamos que sem noção, sei lá, né? Pra vocês. Mas, para a galera da Ásia, para a Konami, é um campeonato muito importante mesmo. Sempre lembrando que a Konami, ela fica no Japão, tá, galera? Então, não se espante de vocês baterem aí de frente com um cubo aí, bem agora, né? 103, 105, enfim, tá, galera? Não... Ai, bati não. Já estava totalmente, friamente calculado pela Konami. Além disso, pode chegar jogadores POTW com ímpeto também relacionado à Asia Cup. Lembrando que esse mês e o próximo mês a Konami vai focar nesse campeonato aí, que ela tem a parceria. E também contratos selecionados como o da Trim J Super League aí no próximo mês. Isso aí, vamos falar mais um pouco lá pra frente. Vamos falar o que pode estar chegando nos próximos quinta-feira aí, tá? E, manos, e temos aqui, galera, ó, relacionado à Asia Cup sobre pacotões técnicos. Isso tudo pode chegar também relacionado ao eFootball, à Asia Cup, tá? Então, não se espante se nos próximos dias aí a Konami trazer packs ou pacotes relacionado a técnicos e a jogadores da Asia Cup. Beleza, mano? Então, tá aí na tela aí pra vocês verem alguns treinadores aí de algumas seleções. Vou ser sincero pra vocês. Eu não sei se realmente ainda esses técnicos estão nos seus clubes. Eu realmente peguei de um fã que criou, que ficou muito bom. Mas é algo que realmente pode estar acontecendo, tá? Isso aí são coisas que a Konami traz no jogo diariamente. E a gente traz pra vocês aqui por quê? Porque são fatos, né? Pode vir a acontecer sim, basta a Konami quiser. Eu apostaria mais nos big times relacionado à Asia Cup, né? Já temos até o Nakamura aí, big time, aquele big time laranja. Então, pode vir a acontecer. Beleza, mano? Então, galera, a Asia Cup chegou, chegou com tudo. Comenta o que vocês acham a respeito. Tem muitas cartas bem bacanas aqui mesmo. O Konami ainda pretende e nos prometeu novas campanhas aí também. Vai ter jogadores grátis? Se não vai ter, vou ficar ligado pra manter vocês muito bem informados. E eu quero que vocês fiquem ligados no canal também. Ative o seu sino pra você não perder absolutamente nada. A gente sempre mantém vocês muito bem informados aqui no canal. Hoje, às 18 horas, temos mais vídeo aí com todas as informações relacionadas ao e-fútbol. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado, hein? Comenta aí embaixo aí, hein? O que vocês acham a respeito da Asia Cup. Quero saber de todos vocês. Valeu. Aquele abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.